O Corpo de Bombeiros do Nordeste Mineiro anunciou parte das ações de segurança para o período de carnaval na região. Fantone, Peço e Vitor Cui conversaram com o Tenente Alonso Vieira Júnior e ele vai falar sobre isso aí, né Fantone? Recomendo-se o Corpo de Bombeiros vai estar em sete cidades do Vale do Jequitinhonha. Vou conversar com o Tenente Alonso. Tenente, essas sete cidades, que tipo de serviço elas terão especial? Bom, a maioria teremos o serviço aí de prevenção contra afogamentos, onde teremos equipes próximos aos balneários, rios, lagos, realizando o trabalho aí de guarda-vida para evitarmos afogamentos nesses locais onde há maior concentração de público. Estamos nos municípios de Berilo, de Coronel Murta, Itinga, Araçuaí, Salto da Divisa, Rio do Prado e Jequitinhonha. Detalhe, Jequitinhonha com carnaval de rua? Sim, e alguns municípios até teremos guarnições no período noturno, realizando a prevenção de acidentes, onde haverá shows com maior concentração de público. Uma recomendação final para o público, para que todo mundo brinque o carnaval com tranquilidade. Bom, em relação aos afogamentos, é muito importante que as pessoas, caso haja guarda-vida, sempre seguir a orientação do guarda-vida, as sinalizações do local, evitar adentrar a água após a utilização de bebida alcoólica. Nós temos um alto índice de afogamentos de pessoas que ingeriram bebida alcoólica e adentraram na água, acabaram se afogando. Não ingerir alimentação, refeição pesada e imediatamente adentrar a água, então evitar adentrar a água após as refeições. Ter um cuidado especial com as crianças, sempre acompanhados os pais, responsáveis, porque já tivemos diversos casos em que os pais se escudaram por um minuto e a criança veio se afogar. Então, nos clubes, nas piscinas, rios, lagoas, sempre ter esse cuidado especial com as nossas crianças, pois com pouco tempo, às vezes sem a devida orientação, sem estar ali observando essa criança, pode estar vindo a se afogar. Um outro cuidado também é evitar brincadeiras de mau gosto nesses locais aquáticos, né? Tróticos, às vezes tem essas brincadeiras, ou pular de locais altos ali, às vezes pode ter uma pedra e a pessoa pode vir a perder a consciência e se afogar. Então, vamos curtir o carnaval aí com tranquilidade, com responsabilidade, não ingerir bebida alcoólica aí posteriormente, pegar no volante, para evitarmos aí os acidentes de trânsito, sempre obedecer as normas de trânsito, dirigir com cautela, respeitar a velocidade da via, para que possamos aí curtir um carnaval com tranquilidade, sem acidentes e sem mortes. Agradecer ao Tenente Alonso, comandante do Corpo de Bombeiros em Teoflotone, da 2ª Companhia. O Nicomé, as recomendações estão aí, só resta agora você, Fulião, colaborar. Essa é uma parte importante. E aí já se planejou, já se preparou para a folia com segurança? Fantônia e Peço para o Balanço Geral. É, não dá trabalho para a turma do Bombeiro, nem do SAMU, né, o Fantônia, que corra, tudo bem. E aí Obrigado.